...de gratidão, gratidão ao prato da república, ter autorizado a sua vinda pra cá, a você que pela primeira vez na história de Caxias de Duzer Santos, o ministro vem em Caxias para a abertura dos Jogos Colares Caxias, essa história ficará marcada, e no livro que se chama Caxias, no capítulo escreverá seu nome, como marca a história do desenvolvimento do esporte Caxias. A todos os vereadores que contribuem direto e indiretamente para essa realização, as deputadas, a deputada estadual da guerra, a deputada federal Amanda Gentil, que tem se dedicado diretamente para contribuir com os recursos para o nosso município. Hoje, a gente viu aqui o ginásio em Coatá, a parte interna e a parte externa, com grandes sombras que o ministro público está direcionando, que é o CIE, o centro de iniciação exposta do parque da cidade, acabou de anunciar a reforma por completo, lá do estádio de futebol em Caxias, estádio praticamente que nunca houve em retorno, de três ginásios poliesportivos, de arenas, da cobertura da quadra do tiro de guerra, de praças esportivas, é assim que a gente tem que se atingir, que se atingir, viram para a ponta, conhecendo os problemas de pé, dentro da população. E hoje, você sai de Caxias com a demonstração de que nossos jovens, nossas crianças, nossos pais, são apaixonados pelo esporte. E o que nós queremos é um local adequado e apropriado para a prática do esporte. Por isso, nós temos de continuar de esporte, mas precisamos de outros para que nós possamos cada vez mais dar oportunidades para os seus jovens que já estão participando de maratona, de judô, de judíos, de taekwondo, de todas as áreas do nosso esporte, e hoje logo a nome do Brasil como um todo. Mas hoje em especial, ministro, a sua vida, da demonstração de que essa força do governo federal, do governo do estado, do governo municipal e a população como um todo abraça esse projeto. vai me dando a chave do coração de cada um que possui. Deu-te-la muito, muito obrigado. Deu-te-la muito, muito obrigado. Ministro, muito obrigado por ter vindo de Brasil abraçar esse povo que jamais te esquecerá. E salverás a hora certa que me dê de atribuir um abraço, um carinho a cada velhador protestado. Muito obrigado pela sua facilidade. Tudo isso só foi possível que cada um de vocês fizeram a sua parte. E é assim que se a dirigir a cidade do cada um do lado, do povo do nosso lado, que nós não conseguimos mostrar que Caxias é a melhor em nossa cidade no estado do Brasil. que Caxias vai ser o primeiro jogo solar de toda a história, de todo o resto da Bahia, de todo o mundo. Aoração de atributos e mais oportunidades aqui com vocês. Mas querem também mais concurso do nosso Ministro do Público que esqueceu. o próprio mensagem da cidade, o ministro Lula está trazendo pra Caxias, Felipe Aguirre. Felipe Aguirre. Felipe Aguirre. O que é verdadeiro do mundo, o nosso companheiro, a parte da Caxias da Caxias. E neste momento, neste momento, ele acaba aberto.